Olá, que tal? Eu sou Andréa Rodrigues, professora de espanhol, e estamos aqui para mais uma resolução de uma questão do Enem 2019. A nossa questão, ela tem como título Que hay de cierto en la fábula de la cigarra y la hormiga? Gente, como o texto é um pouquinho extenso, eu vou pedir para você pausar o vídeo, fazer aquela releitura para nós podermos ir logo para o comando da questão, tá certo? E aí, vamos lá? O comando da questão nos diz assim A fábula é um gênero de ampla divulgação frequentemente revisitado com diversos objetivos No texto, a fábula A Cigarra e a Formiga é retomada para Alternativa A Apresentará ao leitor um ensinamento moral Vamos lá, qual é o problema da Alternativa A? Apesar da fábula, na grande maioria das vezes, ela sim, ela repassa aí um ensinamento, uma moral Mas é como ele fala no comando da questão, gente No texto, nesse texto aqui, em questão, ele retoma a essa fábula não para o ensinamento moral Não é para isso, tá certo? O objetivo não é esse, por isso que essa não é a nossa alternativa correta Alternativa B Reforçar o estereótipo associado às cigarras Se você lê o texto com bastante atenção, qual é a parte que ele fala sobre as cigarras? É no último parágrafo E quando ele fala sobre as cigarras, o que é que ele fala? Enquanto a las cigarras, no se les puede acusar de perezosas Ou seja, pelo contrário Reforçar o estereótipo? Não, pelo contrário Ele vai falar aqui da função, né? O que é que a cigarra, ela faz? O que é que ela representa? O que é que acontece? Então aqui você, pelo contrário, você elimina a Alternativa B Alternativa C Descrever o comportamento dos insetos na natureza Sim, essa é a nossa alternativa correta E se você ainda ficou na dúvida, mesmo depois de ter lido o texto com bastante atenção O que é que me faz aqui matar a charada? Assim, eu ter a certeza que essa é a alternativa correta A fonte Gente, isso é uma dica que eu vou dar para vocês importantíssima Muitas vezes ela está ali para cumprir tabela Enfim, todo texto tem que ter a fonte Mas muitas vezes a fonte, ela te dá uma dica Ela te dá assim uma luz Foi o caso dessa questão Foi o caso desse texto Olha a fonte dele Disponível em www.muiterexante.es Muiterexante é uma revista científica, né? Que aqui nós conhecemos como Superinteressante Ela se assemelha muito à Superinteressante daqui A Muiterexante em espanhol Então, ela dá uma revista científica E aqui no texto, se você leu direitinho Ele conta, ele retoma a fábula E ele conta o que é que a formiga faz Qual é a função dela Conta até curiosidade Conta sobre a cigarra Então, essa é a nossa alternativa correta, tá certo? Alternativa C Se de repente você marcou a D Qual era o problema dela? Expor a superioridade das formigas Em relação às cigarras Gente, expor a superioridade das formigas Comparando com as cigarras Não, ele apenas diz o que é a função das formigas E a função das cigarras E se você pensasse que a D seria correta Automaticamente a B também estaria Então, é outra também que você eliminaria E a alternativa E Descrever a relação social Entre formigas e cigarras na natureza O problema da alternativa E Essa relação social Que na fábula tem Mas no texto Não tem Tá certo? Então é isso Eu espero que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês E até a vista E até a vista Tchau! Tchau! Obrigado.